Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum, e no vídeo de hoje vou te mostrar como fazer esse lindo americano de crochê. Olha só que legal, que lindo que fica esse efeito do ponto, um ponto super simples, muito rápido e muito prático de ser feito também. Aqui eu tenho outras opções de cores que você pode usar, olha só que bacana que fica, e ele fica num formato super bacana, padrão, que é 30 por 45. Aqui nós não contamos correntes e trabalhamos apenas ali em centímetros de correntes para dar ali a altura e a largura do nosso americano de crochê. Aqui na cor cinza, para que você possa ver o efeito que dá essa peça, olha que maravilhoso. E para essa aula, eu vou utilizar aqui um novelo de Euro Roma Eco Soft, número 6, a agulha indicada no rótulo é a número 3,5, mas eu vou utilizar aqui uma agulha 4mm, vou usar tesoura e também a agulha de tapeçaria. Como eu disse anteriormente, o nosso projeto aqui desse americano de crochê, ele é feito em centímetros aqui da nossa base inicial e depois nós trabalhamos o comprimento. Tudo com a ajuda de uma fita métrica, para que possa sair certinho ali a sua peça. Você pode utilizar outras opções também, como o barbante número 8, barbante número 6, desde que você siga aqui a medida inicial. É um ponto que pode ser usado para fazer peseiras, mantas, capas de almofadas, enfim, uma infinidade de peças para você usar a sua criatividade para fazer. Um novelinho de Eco Soft é o suficiente para fazer essa peça e ainda sobra. Pode utilizar a agulha número 3,5 como pede no rótulo, pode usar a número 4, 4,5, tudo depende da variação do seu ponto. Se o seu ponto é mais apertado, se o seu ponto for mais frouxo, isso vai variar tudo de acordo com a agulha que você vai utilizar. Importante sempre prestar atenção ali nas nossas correntes iniciais, que é a que nós vamos fazer aqui, e usar a fita métrica para medir. Vamos para a aula? Antes de começar a nossa aula, eu quero te falar aqui das medidas, né, que é 30 por 45, tamanho padrão, e o peso. Então, aqui tem 184 gramas no meu ponto. No seu pode variar, para mais, para menos, depende muito da agulha utilizada e também ali da tensão do seu ponto. Então, um novelinho de Eco Soft contém 400 gramas, então, nós conseguimos fazer duas peças com aqui, com este novelo, e o dá um resultado super macio na sua peça, fica uma peça lindíssima. Então, para começarmos, nós vamos tecer aqui, não número de correntes, e sim em centímetros. Vamos começar aqui com 45 centímetros de correntes. Então, você pode fazer as suas correntes ali um pouco mais frouxas, para não dar aquele efeito da peça que fica menor embaixo e maior em cima. Então, nós vamos tecer aqui um total de 45 centímetros de correntes. Voltei aqui, então, já tenho o meu total de 45 centímetros de correntes, e aí eu vou voltar na minha segunda corrente, vou inserir a agulha ali e fazer um ponto baixo. Próximo ponto, trabalho um ponto baixíssimo na próxima corrente. No próximo ponto, trabalho meio ponto alto. Laço o meu fio, trago ele, ficaram três voltas na agulha, laço e passo tudo. Próxima corrente, um ponto baixíssimo. Próxima corrente, meio ponto alto. Um ponto baixíssimo na próxima corrente, e na próxima, meio ponto alto. Um baixíssimo na próxima, e na seguinte, meio ponto alto. Um baixíssimo e meio ponto alto. Desta forma, eu vou trabalhando, alternando entre ponto baixíssimo e meio ponto alto, até chegar lá no final. Então, lembrando que aqui eu comecei com ponto baixo, depois fiz baixíssimo, meio alto, baixíssimo, meio alto. E vou trabalhar até chegar aqui, vou trabalhar até chegar na penúltima, e aí eu volto pra mostrar. Voltei aqui, trabalhei por toda a minha carreira, e na minha última corrente, no meu último ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Lembre-se que nós começamos com um ponto baixo, e sempre vamos terminar com um ponto baixo. Feito isso, faço uma corrente, viro a minha peça, e já no primeiro pontinho que eu tenho aqui, pegando as duas alças, eu vou trabalhar um ponto baixo. Observe que na carreira anterior, eu terminei com meio ponto alto. Se você terminar com um ponto baixíssimo, aqui você fará meio ponto alto. Se você terminou a sua carreira aqui, o seu penúltimo ponto, com meio ponto alto, nós precisamos trabalhar um ponto baixíssimo. Laço o meu fio, vou para a minha próxima, no meu ponto baixíssimo da carreira anterior, eu trabalho meio ponto alto. Um ponto baixíssimo na próxima, e na seguinte, meio ponto alto. Lembrando sempre de pegar ali as duas alcinhas do seu ponto, pra ficar bem firme a peça. Então, continuo tecendo um ponto baixíssimo, meio ponto alto. Um ponto baixíssimo, meio ponto alto. Se você preferir pegar na agulha dessa forma, a sua peça, ela vai ficar um pouquinho mais maleável, e você vai conseguir trabalhar um pouquinho mais rápido. Então, a gente vai trabalhando aqui em todos os nossos pontos, fazendo, alternando entre um ponto baixíssimo e meio ponto alto. Sempre que você for tecer essa carreira, tome cuidado aqui, pra que a sua peça, ela fique retinha, pra que você não deixe aqui a tensão do seu ponto mais solta. E aí, você tenha aquele probleminha que eu falei no início, da gente começar de uma forma, e terminar a carreira lá com uma parte parecendo maior. Por mais que tenham os mesmos pontos. Então, aqui eu vou tecendo um ponto baixíssimo, meio ponto alto, até chegar lá no final. Quando eu estiver chegando ali no final, eu volto pra mostrar ali o segredinho, que é começarmos e terminarmos com ponto baixo. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreira, observe como ela está, olha só. Então, ela vai ficando assim. E aqui no meu último ponto, assim como eu comecei, eu trabalho um ponto baixo. Só lembrando que eu terminei com meio ponto alto, certo? Aqui o meu penúltimo ponto, e no último ponto, ponto baixo. Então, o segredo dessa nossa peça, pra ela ficar retinha, sempre o primeiro ponto baixo... E o último ponto baixo. Então, esse é o segredo da nossa peça. Faço uma corrente, viro a minha peça, já começo com um ponto baixo já no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas. Você vai identificar onde tem meio ponto alto e ponto baixíssimo, desta forma. Quando a gente faz um meio ponto alto, observe que fica maiorzinho aqui as correntes. E o baixíssimo, ele já fica mais apertadinho. Então, se eu identifico aqui onde tem o meu meio ponto alto, eu já começo baixíssimo. Laço o meu fio, vou pra próxima e trabalho meio ponto alto. Vou para a próxima, ponto baixíssimo. Laço o meu fio, para a próxima, meio ponto alto. E assim eu vou tecendo até chegar ali ao final da minha carreira. Então, vamos trabalhando dessa forma até chegar ao final. Esse ponto é repetitivo por todas as carreiras, a gente trabalha dessa forma até completar ali os nossos 30 centímetros. Não esquecendo de trabalhar ponto baixo no início e ponto baixo no final ali da nossa peça. Então, você vai tecendo dessa forma, a gente vai trabalhando assim por todo o nosso comprimento. No caso, aqui, nós iniciamos pela largura da nossa peça, né? Olha só. Então, aqui a gente tem os nossos centímetros de largura e aí nós vamos trabalhar aqui o comprimento, que é mais ou menos 30 centímetros. Então, aqui você não precisa contar carreiras, você vai trabalhando até chegar nos seus 30 centímetros. Voltei aqui, então, cheguei ao final. Olha só que lindo que fica esse ponto, o detalhe dele. Ambos os lados ficam iguais, só trabalhando dessa forma. Meio ponto alto e ponto baixíssimo. Lembrando, olha só que legal esse efeito. Lembrando sempre de deixar no início e no último ponto, ponto baixo, ok? Então, finalizei aqui a minha carreira, agora vamos começar a tecer a última carreira de acabamento. Então, vamos começar aqui. Uma corrente. Dentro desse ponto que eu tenho aqui, este aqui, olha só. Aqui, nós vamos colocar dois pontos baixos aqui dentro. Então, fiz uma corrente, vou inserir a agulha aqui e trabalho um e dois pontos baixos, só pra fazer a curvinha, ok? Vou para o próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Vou para o próximo, uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, vou pular um ponto ali, né? Sempre, porque essa corrente, ela vale aqui, ó, voltando aqui. Essa corrente que a gente faz aqui, ela equivale a esse ponto, então, a gente ir pro próximo. Aí, a próxima corrente equivale a esse, nós vamos vir para o próximo. Então, olha só. Aqui eu estou colocando juntinho, porque é o canto, certo? Então, a gente vai trabalhar ali, pulando esse, vamos para o próximo, ponto baixo. Uma corrente, pulo este, vou para o próximo, ponto baixo. Uma corrente, pulo este, vou para o próximo, ponto baixo. Então, quando eu digo para o próximo, é para a próxima carreira, certo? Então, essa corrente, ela vale como se fosse uma carreira, você tá vendo aqui? Então, por isso que a gente pula, senão ele vai ficar muito juntinho. Pulo um, vou para o próximo, ponto baixo. Uma corrente, pulo um, vou para o próximo, ponto baixo. E dessa forma, eu vou trabalhando até chegar aqui. E aí, quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar como que a gente vai fazer esse cantinho aqui e todos os outros, ok? Então, voltei aqui, olha só, trabalhei essa minha lateral, essa parte que nós estamos fazendo aqui, apenas para dar um acabamento ali na nossa peça, para deixar bem certinha, bem acabadinha o nosso jogo americano, ok? Então, cheguei aqui ao final, né? E aí, aqui, pulo esse meu último ponto e vou aqui nessa minha última carreira. Trabalho um, dois e três pontos baixos no mesmo ponto, para fazer essa nossa voltinha, olha só. Então, ele vai ficando assim. Aí, faço aqui uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, ponto baixo. Olha como ficou aqui a nossa voltinha. Uma corrente, pulo um ponto, próximo ponto, ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo, ponto baixo. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhando até chegar ao final, lá onde eu tenho meu outro canto, e aí, eu vou fazer dessa mesma forma que eu fiz nesse canto, ok? Então, a gente vai trabalhando assim, olha só. Vou colocar aqui, para que você possa visualizar. Olha que legal que dá esse acabamento na peça, tá? Uma corrente, um ponto baixíssimo. Lembrando que eu comecei aqui, então, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui toda essa minha volta, quando eu chegar aqui, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, depois vou trabalhar aqui, venho pra cá, trabalho os meus três pontos baixos aqui, sigo trabalhando. Quando eu estiver chegando aqui, nessa lateral onde eu comecei, eu volto pra te mostrar como nós vamos finalizar. Mas olha só que legal que vai ficando aqui a nossa lateral, vai dando um acabamento super bacana e com um ponto bem simples, tá? Então, a gente vai trabalhando aqui, e aí, quando eu chegar aqui, onde eu comecei, eu volto pra mostrar. Voltei aqui, trabalhei por toda a minha volta, observe que acabamento lindo que fica na peça. Olha só, nos cantinhos, e aí, eu cheguei aqui no final. Então, faço uma corrente, pulo aqui um ponto e fecho com ponto baixo aqui, para completar o meu terceiro ponto baixo. Insiro no primeiro ponto que eu fiz e fecho com ponto baixíssimo. Agora, vou cortar o meu fio, e aí, vou puxar aqui, colocar aqui a minha agulha no ponto em que eu terminei, e puxar o meu fio lá pra trás, para fazermos o acabamento perfeito ali da nossa peça. Aqui do outro lado, eu vou colocar na minha agulha de tapeçaria, aqui, e aí, vou fazer os arremates aqui. Vou passar aqui por um pontinho que está aqui, e aí, se você preferir, pode abrir o fio no meio, pode fazer da maneira que você preferir. Aqui eu dou um nozinho, e aí, eu vou esconder esse fio, e também esse que está aqui. Finalizei aqui os arremates, olha só que peça lindíssima que fica, já coloquei a tag também. Olha só que lindo e super prática de fazer, bem rápido, e você pode fazer em outras cores também. Olha só que lindo que fica na cor cinza, olha que efeito super bacana da nossa peça. E também você pode fazer em vermelho, uma outra opção, uma outra sugestão de cor também, olha só que efeito bacana dessa peça. Você consegue fazer ela em diversas cores, pode usar o Ecosoft, pode utilizar o barbante número 8 também, que fica bem bacana. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, um super beijo e até a próxima!